Pessoal, esses arranjos estão sendo feitos exclusivamente para a 6ª edição do evento Sou Mais Batera, que conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, PMIC. O evento se realizará no dia 28 do 8 às 18 horas. Galera, nessa música do ACDC, é importante a gente não exagerar no overdrive, tá bom? Todo mundo com a distorção um pouco mais leve. Lembrando que os caras usam lá. Então, se você tiver com a distorção muito pesada, é só cortar no volume que o ganho fica menos. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Sem muito punch, não precisa. Então, a distorção é mais tranquilinha, tá? Muito importante também não deixar sobrar o som entre os acordes, tá ok? Cortar o som é muito importante. Guitarra entra sozinha. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Banda entra. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. Atenção para assentos antecipados Dois, quatro, entrando Atenção para assentos antecipados Dois, quatro, entrando 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 Dois, quatro, entrando